Vamos se ajeitando, eu quero que todos estejam presentes, tá? Eu tenho que falar com a Guna. Vendo o que mandava. Bom, gente, ele é Rogério, agora está nas mãos do historiador Nid aqui. Então ele vai contar uma própria história. Ele tocou se pronunciar na Guna, que são as suas personagens históricas. E aí ele vai deixar tempo de perguntas, né? Isso aí, Deus aberto, tudo isso. Pessoal, não sejam bem-vindos à cidade histórica de Laguna. Sejam bem-vindos ao Cine Teatro Lúcio de Laguna. Para quem não sabe, Laguna é uma cidade histórica. São 340 anos de idade. Agora, no nosso dia 29, a cidade vai aniversariar mais uma vez. E aí vamos passar para 342 anos de idade. Essa brincadeira, no momento, representa cidades. Laguna é a terceira cidade mais antiga. Só fica tendendo para São Francisco do Sul, que já passa dos 400 anos. E também para a capital, Folha Lópolis, que tem 345 anos. Então vejo que Laguna e Folha Lópolis, ela está quase no mesmo padrão de idade, né? Diferença de 300. O que nós temos em Laguna para oferecer hoje para vocês, chama-se Paisagem Cultural. É um programa do Sesc, com parceria do IFAM. Os senhores estão dentro de uma construção de 1950. Uma construção de um cinema que veio trazer as pessoas da cidade, não só o que estivesse na tela, mas um espaço de glamour muito bonito, né? Que é uma arte francesa. Chama-se Arte Indicô. Porque quando nós percorremos as ruas de Laguna, nós vamos encontrar muito colonial. Como no prédio do museu, da igreja, que a gente vai visitar. Mas quando a gente vem dentro desse cinema, ele é diferente de tudo que vocês vão ver. Porque a arte decoa nasceu em Paris, em 1925. E quando esse comerciante resolveu fazer o sétimo cinema da cidade, ele quis fazer diferente. Um espaço onde as pessoas gostassem tanto do que estivesse na tela, como o espaço físico do prédio, né? Quem ainda não gosta de um ambiente bonito, coxigante, né? A gente, quando for pagar o ingresso aí, poderíamos assistir embaixo e em cima. O valor é o mesmo. Senhores, eu tinha muito para comentar agora, mas eu tenho uns seis lugares para levar vocês. Esse mapa é amarelo, estão vendo? É o mapa, né? É onde a gente vai percorrer. Agora a gente vai caminhar. Vocês gostam de caminhar? Sim. Dizem que rejeitam é esse, tá bom? Esses dias eu falei para pensar que 10 anos era esse, é muito bom para nós. É muito bom para nós. É muito bom para nós. Pessoal,